Música O pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas declarou inconstitucional o aumento de reajuste salarial de vereadores da Câmara de Maceió. O colegiado julgou parcialmente procedente o pedido do Ministério Público Estadual na ação direta de inconstitucionalidade que questiona o reajuste votado pelos legisladores em 2010 e que previa implementação já para 2011. Outro processo que seria apreciado nesta sessão é o julgamento do mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público de Contas contra o presidente do Tribunal de Contas do Estado. O julgamento foi adiado e será incluído na pauta da próxima terça-feira.